É algo personalizado que marcará um dia importante para o país, um dia importante para o povo coreano e em coincide com o jogo que vamos realizar amanhã. Por isso creio que é uma data importante e que é assinalada com o nome em cada indivíduo que está a ter parte deste destaque. Eu não o considero um adversário. Não me insistam com isso, não me envolvido dizer nunca que vou ter um adversário jogando contra uma equipa da mesma geração. Terei um rival ou uma equipa do outro lado que faz parte da mesma federação, que tentaremos competir. Já dei há bocado o exemplo de que se fôssemos competir agora duas equipas e estamos aqui tentaríamos ganhar uma a outra porque é a única maneira de verdade de que se pode encarar um jogo, mas não tenho esse sentimento. O meu sentimento e a minha ideia vai muito mais além disso. Não o vou conseguir mudar. Em relação à questão em concreto, há coisas que nos pertencem, como é evidente. Há coisas que queremos que fiquem só para nós, independentemente do contexto que encontramos. É no fundo uma forma de atuar que temos tido ao longo deste processo. Não só aqui como noutros sítios onde já tivemos e que não tínhamos razão nenhuma para poder alterar. A semana é relativamente curta para poder tirar todas as conclusões em relação aos jogadores novos que vieram. É óbvio que nós conhecemos as características deles, conhecemos aquilo que fazem nos seus clubes. A nossa perspectiva é sempre ter em conta aquilo que eles podem fazer connosco e com as nossas ideias. Tivemos apenas dois treinos, digamos assim, ontem de manhã e ontem à tarde, em que treinámos de uma forma mais global. Segunda e terça-feira o grupo teve dividido em função do momento em que os jogadores que compunham a lista tinham jogado no fim de semana. Teremos um treino hoje também, até agora tudo tem corrido dentro daquilo que perspetivávamos. Tentar informá-los de uma forma mais analítica primeiro em relação àquilo que são as nossas ideias e, obviamente, aproveitando o dia de ontem, da parte da manhã e da parte da tarde para poder praticar e tentar identificá-los com a nossa forma de jogar. INCLUSANDO